A terceira fase da pesquisa COVID-PSIC já está ativa e com foco no trabalho e estudo durante a pandemia, parentalidade e estresse estudantil. A COVID-PSIC é conduzida pela UFSM e analisa o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Se você não participou das duas primeiras etapas, ainda pode se juntar à pesquisa e responder ao questionário disponível no site www.covidpsic.org até o dia 15 de outubro. Além desta nova etapa, agora o projeto conta com um programa de lives semanais com especialistas, todas as terças-feiras, das 20h às 21h, pela página do grupo no Facebook e pelo canal no YouTube. A COVID-PSIC é coordenada pelo professor do Departamento de Neuropsiquiatria, Vitor Crestani Calegaro. A equipe é formada por médicos-psiquiatras, psicólogos, professores, residentes e alunos de graduação e pós-graduação da UFSM, Hospital Universitário de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Franciscana e Universidade Federal de São Paulo. Esperamos que você esteja bem e estamos à sua disposição. E lembre-se, fique bem, fique em casa!